Eeeeeeeeeeeeeee Vai acabar as divinas tetais Derrama o leite bom na minha cara E o leite mal na cara Os caretais Barrica no balcão TETAS Tetas de quente Fernando C Sans Augusto Barro, gente Valeu uma galera aneta melissa compreende T enterprises A pequena voz, conceito da bolsa Nenhum compositor animal, só plégio O cheirinho característico da Melissa que todo mundo conhece Mas pode ser o chefe, é melhor ainda Teta, teta O que? Amei Todo mundo pode usar Qual é a mana bárbica, a mana ousada, a mana sação Qualquer mana Igual também Como pegar essa chinela, botar com uma bolsinha E ó Ela tem um congeriche, que é mais barulhinha Como é que é o nome? É uma cor Olha, vou botar no meu cor Se você não sabe, dá um saio dentro dos meus olhos É daqui ó Você pode fazer esse congeriche ali Nela, isso é proibido Eu acho que dá pra botar uma mini noita Totalmente Correcheado, gente Quero Vamos falar da Fê Primeiramente, o que é do movimento? Pra você se locomover Basta de andar Você gosta de fazer o seu cachorro Da raça Fê Se você na rua tem que fazer alguma coisa Vai ter que ficar parado na Fê Olha, observe bem essa Aerodinâmica Feito de EVA Chinelo muito leve Muito confortável Mais impulso, mais resistência E também a heterodinâmica Que é muito bom pra você quitar o chinelo num Fê Como a gente tinha anteriormente muito bem confortável Seu pé, ele abraça seu pé Seu pé abraça ele Depende da sua visão sensível do mundo Você pode adquirir Fê Vários modelos de tamanho Numa voz de gênero Marca italiana Usada por muitos Como romporeone Como de caprio Como bacio Cambiado Maradona Pavarotti Pepperone Mangiales Salomim Senhora Pesto Pene Ravioli Viagem nas comidas Eu só queria dizer que é muito gostoso Essas são muito gostosas Música 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 Boa noite Boa noite Boa noite Bem vindos Esse é o Jornal 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 que é muito mais Jornal que o Jornal que você lê na banca de Jornal Hoje nós vamos falar sobre 3 emendos de altíssima periculosidade Primeiro vamos degustar a Boêmia 14 Vaz Nossa que cerveja leve Ela me lembra muito os voos do 14 Viz Poucos sabem Mas Petrópolis abriga a casa de veraneio de Santo Dumont Que foi pra manejar né Eles ser iluminados Que que é a Boêmia Foi uma manajona Santinhos Dumontzinho né Querido 14 Vaz os primeiros voos né Vamo voar voar agora da onde? Da garrafa Pra minha boca Pra sua boca Pra boca de todos vocês Ao aroma de trigo né A Magnum Ela GERMAN PEELS GERMAN PEELS Nossa magma em plique é uma refrescante GERMAN PEELS Estilo alemão inspirada na tradicional PEELSEN Que nasceu na região da Bohemia Coincidência? Acho que não Essa aqui é Foi feita pra você tomar no friozinho na terra no aconchego do seu calé Boto aquele ali né Botou a laré pra funcionar É o vinho O vinho é coisa do passado meu irmão Com essa aqui Com essa cervejinha aqui com essa Magna PEELS Vai tomar cerveja Vamos para a próxima? OI38 Eu fui a melhor P.E.O.A do Brasil Seu nome inspirado na altitude P.E.T.R.O.P.O.L.I. P.E.T.R.O.P.O.L.I. Ouça uma ideia da porta toda, tem que gostar dessa cerveja ai doido? Cara, eu achei ela bem, bem abrasível, bem abrangente. Ela é, ela abraça né, ela faz um carinho. Este perigo, perigosíssimo trio está esperando vocês na voz de mais pra cima. Sou paulista, mas moro em Sergipe. Faço essas artes. Conheça minhas artes, olha. Aí você vai ver tudo feito com muito carinho. Tchau.